Sabe o que essa menina fez quando fez 18 anos? Entrou na justiça contra os pais, o pediatra e a escola. Criança com quantos anos pode tomar HPV? Para prevenir a melhor idade. 9 anos. Eu falo para os pais. Primeiro, a vacina... Que previne um câncer muito comum, que é o de colo de útero. Segundo, terceiro câncer do Brasil. Exatamente. Aí fica, mas como o HPV, transmissão sexual, aí os pais, porque vai antecipar ou perder a virgem idade. Você vai trabalhar nesse tema para mim, não é possível. Por exemplo, HPV, enquanto eu atendi, eu pedi às mães, e se as mães quando ficavam, não sei, eu explicava para o adolescente ou para o pré-adolescente, porque eu já pegava algumas meninas com 12. Explicava. Aí a criança chegava para o adolescente. Mãe, eu quero. Eu não tenho ideia de quando eu vou perder a minha virgem idade, mas eu quero ter essa segurança. Aí a mãe... Você acha? Eu falei, gente... Quando você explica direitinho, até para a criança ou para o pré-adolescente, quando você faz uma linguagem que não entende, difícil ele não aceitar. Eu fiz num congresso... Muito difícil. Da SBIN, eu fiz um... Era um processo, um julgamento. A gente botou advogado... Fizemos um teatrinho. Sim, um teatro de... E a adolescente... E a adolescente queria se vacinar contra o HPV. O médico... O pai disse para o médico... Não. Para o pediatra que não queria. Não, 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 não. A escola perguntou... Disse, ah, se o seu pai não deixa... Não, não, não. Sabe o que essa menina fez quando fez 18 anos? Entrou na justiça contra os pais, o pediatra e a escola. Porque, assim, é... Claro que não tem nenhum caso disso. Não, sim, mas é no teatro. Não pode. Você está representando. Porque, assim, se você tem como prevenir um câncer de colo de útero, que é muito comum... Que é horrível. E é horrível. Que é triste. Que é sofrido. Que é sofrido. Dá metástases muito desagradáveis. Exatamente. Todas metástases são desagradáveis. Mas são metástases ali que pegam... Muito complicado. Muito complicado. É muito sofrimento. Ninguém merece isso. Perde a dignidade da vida. Eu acho que você pode... Odor. Odor. Você pode fazer isso. Nossa, é uma obrigação. Exatamente. É uma obrigação. Então, é uma vacina pra lá de confiável. Nove anos. Mas pode ser feita. Quem não fez com nove... Não, de nove a quarenta e cinco. Perfeito. Tá? Porque, assim... Ah, eu já... O melhor momento é antes de você se expor. Então, é a virgem. Exatamente. Agora, a mulher se contamina durante a vida toda. Exatamente. Aí tem uma coisa engraçada. O gráfico da mulher, ela se contamina bem menos. O homem se contamina a vida inteira igual um adolescente. Aí eu deixo pra... Não, mas vem cá. Isso é normal. Infelizmente. É uma loucura. Ainda mais depois do Viagra, meu amor. Os homens resolveram botar o pinto na rua. Você sabe que eu recomendo pra... Aqui eu não posso recomendar não. Os homens têm que tomar. Não tem que tomar? Claro. HPV? Porque teve uma época que as pessoas falam... Não, só as meninas. Gente, mas quem é que transmite? É a maior causa. Os homens e as mães têm que... De câncer de pênis e amputação de pênis no Brasil. É HPV? É. O norte brasileiro... Eu não vou lembrar aqui exatamente, mas acho que é o maior, é o segundo maior que tem caso de câncer de pênis por HPV. Não tem que tomar conta de HPV. Porque antigamente... Você aposou. Começou, tipo assim, vacina as meninas. Os meninos precisam fazer a menor lógica. E logo depois, não. Veio a determinação. Os homens têm que ser vacinados. E agora o Ministério está vacinando até 19. A faixa continua, de 9 a 14. Que é a faixa correta de vacinar. E quem não tomou aqui, por favor, a gente tem que eliminar o câncer de colo do útero. Aí tem umas... Até 2030. Essa é a meta do Ministério. Falta pouco. Do Ministério, não. Do Organização Mundial de Saúde... Que o Ministério da Saúde segue. Que é possível. Não. Vacina tranquila. Exatamente. Pouco reatogênica. Paz doer um pouquinho o braço. Não, mas não. Não dói nada. E vamos lá. Tem o câncer. Que é o foco. Mas o câncer de boca, de orofaringe, é o câncer relacionado ao HPV que mais tem no homem. Tem no homem e tem na mulher. Câncer de vulva, câncer de vagina, colo do útero e ovário. E o homem? Boca. Não, para a mulher e para o homem. Tudo. Boca, vale a pena... Arriscar? Arriscar. Você imagina câncer na boca? Não, gente. Câncer em qualquer lugar. Não é bom ter. Eu acho que na boca ainda tem uma coisa. Porque é exposto. Três, esqueci anos. Anos também. Que também é o HPV. Ah, você está falando daqueles que... Não, não estou falando de nada. Não, mas eles podem pensar que eu estou pensando em ensino. Não, não estou falando nada. Só estou falando que cabe a gente prevenir. Não é aqui. É simples. Só um... Combatendo o preconceito. Muita gente que vai assistir a gente aqui. Tem mais câncer de anos em mulher do que em homem, tá? Sim. Então, vem com essa de que eu sou macho e não vou ter câncer de anos. Não, não tem. HPV é coisa com a coisa. Não precisa ter prevenção. Exatamente. Pode ser o contato. É só secreção. O contato. É o contato. Contato. Pele com pele. Então, sem preconceito. HPV é de todo mundo. Exatamente. Não é de quem faz muito, de quem faz menos, com quem que faz. Passou, passou. E eu falo para os pais. Com nove anos, olha só. Você não vai precisar se preocupar. Se ela vai ou não começar a aparecer. Exatamente. E não é isso. Porque com nove anos, ela não vai começar. Com dez. A gente teve. Então, relaxa. Ela vai esquecer. Vai pensar que é uma vacina qualquer. Não, não precisa nem esquecer. Ela vai saber. A gente tem que abrir isso. Eu me lembro que teve uma época, infelizmente, muito triste, há uns seis, cinco anos atrás, que havia essa coisa das meninas irem para festinhas de classe média, classe média alta, e estupro coletivo. Davam não sei o quê. Os meninos. Tinha isso. E em classes altas. Eu vi um filme americano sobre uma situação. Adopava, botava uma coisa na bebida e era a diversão dos meninos. E, infelizmente, eu peguei dois casos no consultório ainda. Mas, de imediato, de imediato, eu falei assim, HPV já foi. Agora, nós temos que ver hepatite B. A gente tem que ver o coquetel do... O pós. O pós, né? Agora fugiu também na minha cabeça. Aids, né? Do que seria aids. E só tem no sistema público. Foi muito engraçado que uma mãe falou, não, mas eu vou esperar, porque aí eu vou levar no particular. Eu falei, querida, não tem. É. Você vai ter que ir aqui onde eu estou te falando. Ah, mas não sei o quê. A gente chegou lá. Ah, mas está uma fila. Está uma fila. Está uma fila. Aí eu vou, aí fico, ela está fazendo o teu menor problema. PrEP. Sentadinha, tá? Porque a gente... E você sabe que quem usa PrEP tem um calendário? Uhum. Assim, o calendário é... É verdade. A gente fez um programa aqui. Mas o Ministério dá, por exemplo, HPV. Mesmo que tenha 45 anos, o Ministério vai dar para o PrEP. Tem uma coisa que eu aprendi em mais de três décadas atendendo pacientes. Entender a própria mente é o primeiro passo para transformar qualquer vida. E quando você também compreende a mente de quem está ao seu lado, seja um filho, um parceiro ou alguém que você cuida, tudo muda de perspectiva. Por isso, nessa Black Friday, eu trouxe algo que raramente eu faço. Pela primeira vez, juntei os seis cursos mais pedidos por vocês em um único pacote. São seis jornadas completas que eu dediquei anos para construir. Traduzindo ciência complexa em conhecimento que você realmente pode aplicar no dia a dia. Estou falando do Mentes Inquietas, onde a gente mergulha no universo do TDAH. Do Mentes e Manias, que desvenda o toque. Do Mentes Aflitas, dedicada a quem convive com a ansiedade. Tem também o Mentes Perigosas, onde exploramos o transtorno da personalidade antissocial de forma séria e sem sensacionalismo. E também o Mentes Depressivas, que é um abraço científico para quem enfrenta a depressão. E por fim, o Mentes que Amam Demais, sobre a personalidade borderline, a dependência emocional e os relacionamentos que adoecem. Cada um desses cursos te dá ferramentas reais. Você vai aprender a reconhecer padrões, entender sintomas, saber quando buscar ajuda profissional e, principalmente, desenvolver um olhar mais compassivo para si mesmo e para os outros. Porque conhecimento científico, quando bem traduzido, liberta. Ele tira aquele peso da culpa, aquele medo do desconhecido e coloca clareza no lugar. E tem mais. Se você, meu aluno, já faz parte da comunidade de aprendizado, preparei um presente especial. Você vai receber um convite exclusivo para o HB, Human Beam, nossa comunidade privada. É um espaço onde a gente continua essa conversa, troca experiências reais e constrói uma rede de apoio genuína. Esse pacote completo, que normalmente você precisaria comprar curso por curso, está com um valor especial que só vale durante a Black Friday. Se você sente que chegou a hora de entender melhor a sua mente e a mente de alguém que você ama, eu convido você para garantir sua vaga agora. O link está aqui, na descrição. Vamos juntos nessa jornada de autoconhecimento e melhoria existencial. Te espero lá dentro. Um abraço e um beijo super carinhoso.